A primeira edição do programa Turminha Cozinha Brasil deste ano em Canoas aconteceu nesta semana no restaurante popular com adolescentes dos abrigos Raio de Sol, SOS Casa da Acolhida e Rede da Divina Providência. Os jovens entre 12 e 17 anos foram orientados pelas equipes do SESI sobre alimentação saudável. Eles auxiliaram no preparo de três receitas, entre elas um bolo utilizando cascas de banana. O Turminha Cozinha Brasil é desenvolvido pelo SESI e na cidade conta com a parceria da Prefeitura de Canoas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Turminha Cozinha Brasil é um dos quatro módulos voltados à segurança alimentar que o SESI desenvolve, além do módulo de doenças crônicas, planejamento de cardápio da família e aproveitamento integral de alimentos. Todos eles terão edições no município em parceria com a Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto